Depois do episódio do trem ontem Meu irmão, saímos de lá, 7h20 isso, 7h20 E teve um problema aqui no trilho do trem Do trem aí, eu já era pra gente estar lá tipo 8h40 São 9h45 agora, ninguém jantou, ninguém fez porra nenhuma Só comemos um negocinho no McDonald's, a gente foi um problema Negocinho, chegando lá a gente janta Quem jantou? Tu jantou? Porque eu não jantei Ninguém aqui jantou, todo mundo aqui morrendo de fome O trem de uma hora e pouco A gente tá 2, sei lá, muitas horas aqui Quase 3 horas no trem Tá foda, irmão, tá foda Tipo de coisa não dá pra gente prever, né? Não dá, eu já dou a minha mão Só quero beber comigo, tá? Então tá bom Acabou que resolveu que a gente voltou pro hotel Morto de fome Viemos nesse mesmo lugar que a gente tá hoje Que comia Aí hoje a gente acordou, tomou um café da manhã rapidinho Já estávamos com fome e viemos comer um sanduíchezinho nesse mesmo lugar Porque tem sanduíche, tem janta de noite Tem uns pratos muito bons É ótimo Vou sair daqui, eu vou filmar o nome Ele é bem na frente, bem pertinho do nosso hotel E bem, tipo, o nosso hotel é Ele é na esquina de frente pro nosso hotel Tudo aqui é bem bom Assim, só Se vocês vierem, quiserem passar no restaurante Tem alguma coisa assim Fica atento porque pra pegar Pra viagem É um euro mais barato Se você sentar na mesa é mais caro Mas caro assim, tipo, um euro mais caro Nada demais mesmo Pra não rolar confusão como já rolou Confusão aqui Com gente que sentou na mesa e não quis pagar um euro mais caro no sanduíche Mas... É isso, gente Vou mostrar daqui a pouquinho no restaurante Ele tem uns sanduíches muito, muito bons Mas a janta tava sensacional A gente comeu uma massa Cada um comeu uma massa E olha... Sensacional Eu não consegui nem mostrar Tava com tanta fome Tava tão mal-humorada Tava gostando nem pegar o telefone Toda a borrália que comia Bota o meu remédio Foi por caralho Falou um pouquinho na minha maquiagem Eu tô com o mesmo remédio de ontem que eu me apaixonei E eu fiz um delineado Com um lápis da Make Up For Ever Que eu amei Dourado aquele da Aqua Excel Maravilhoso E passei uma sombrinha com um tom parecido Pouquinho mais escuro Fez um degradêzinho de leve Da Urban Decay De uma paleta da Urban Decay Oi, gente Eu não gostei do vídeo Ele perdoou e apareceu Vocês tão ouvindo, né? Ah, foi você Foi sim Olha só Eu falei no vídeo, né? Que a hora que eu ia mostrar o restaurante Só não sei o que Eu esqueci Me perdoa Primeira vez que eu faço vlog Onde você fez essas coisas? Não Mas tem vergonha de pegar o celular na rua E sair falando E nem tem ninguém pra filmar pra mim, né? Funciona em direto? Não Pra filmar, mas não filma Ele achou que fosse muito direto Mas ele não filma mesmo Acabei A gente passou numa lojinha Chamada Adele Altman Que Tinha uma parte no fundo da loja Não sei se é assim o ano todo Mas tinha uma parte no fundo da loja Deve ter sido Porque teve troca de coleção Ou alguma coisa do tipo Que tem Várias horárias Com roupas a 10 euros Várias roupas legais Depois eu mostro O que eu comprei E tem também Algumas a 20 e tal Mas pão muito barato E roupas muito legais Eu tô destruída Porque aparentemente Quando eu saio pra comprar Eu esqueço de comer Porque a gente saiu de lá Como era muito pertinho do nosso hotel A gente voltou pro hotel Pra deixar as coisas Aí a gente foi Pra Via Del Corso Que é onde tem todas as Onde tem todas as marcas Todas as lojas legais e tal Que a gente gosta O Zara H&M Aí tem a Mac Tem a Kiko e tal Não sei o que A gente foi pra Zara A gente passou umas Quatro ou cinco horas A Zara daqui Essa que é de esquina Ela tem cinco andares São três só de mulher É muita coisa É muita coisa Eu comprei muita coisa Tipo Tava com duas sacolas pesadíssimas Nada que não vale a pena, né? E aí eu esqueci De pegar telefone Eu esqueci de fazer qualquer coisa Eu esqueci Esqueci Porque eu só tava pensando Na compra Mulher, que vídeo bom É isso que eu passo aqui Isso aí tá dando, né? É isso que acontece aqui Tipo, tá engraçado Mas voltando Aí eu esqueci de comer Voltando pro hotel Eu vim A gente passou No mesmo restaurante Peraí porra Aí a gente passou no mesmo restaurante Que eu falei mais cedo E compramos um pizzão Que eu tava comendo agora No início do vídeo E aí agora eu vou Começar a me ajeitar Pra gente poder jantar Que era simplesmente Simplesmente estarmos sem luz Acabou a luz do nada No quarto Eu não tô entendendo nada Eu tô indo no corredor No corredor Eu não vou colocar com vista Voltou a luz Não entendi nada Simplesmente apagou Voltou Em 10 minutos Me senti Quando chove Na casa do meu namorado Só que lá Não volta No mesmo dia Gente Não vou tentar entender não Acho que eu vou tirar Uma sonequinha aqui De leve Coisa Coisa boba E vou levantar Daqui a pouco Que a gente vai jantar Mas a gente vem Nesse restaurante aqui E ele é muito legal Porque ele tem o menu Do dia mesmo Tipo, é feito Para hoje Tem a data No menu É ele que é em inglês Ele é bem pertinho Do nosso hotel Perto daquele Que a gente foi No outro dia No dia No outro dia Enquanto eu sou uma pessoa Que normalzinha No espaguete Com morto de tomate Meu cunhado pediu Cérebro De que que é isso? Cérebro de que? Carinha Olha isso Aqui não tem tempo ruim não Aqui tem coragem Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de onça É a verdade Não minto E com fé no Pai Eterno Sempre aqui estou Vou estar Tô aí firme Para o meu berrante tocar Mata a onça mesmo Mata Aqui tem coragem O tempo que a gente ficou No restaurante Assim, ela Deu um frisinho maneiro Vou mostrar o restaurante Aqui pra vocês verem Qual é a carinha dele Essa aqui é a entradinha dele Muito bonitinha É do lado do de peixe Que a gente foi Olha Essa aqui é a entradinha dele Porra Bateria fraca Esse senhor aqui Com Cabelo de ousado E perfume de malandro Ele tem o Tullio Super recomendo esse restaurante Gente, muito gostoso Muito gostoso Tudo muito bom Tem entradinhas maravilhosas Comidas maravilhosas Ele é bem bom Um atendimento maravilhoso Se eu fosse vocês E viesse pra Roma Eu tentaria vir Ai, os pratos são Ultra, mega Bem servidos Então Vem preparado Vem com o estômagozinho Preparado Não almoça não Agora a gente tá voltando Lá pro hotel Eu tô com o braço pesando Que eu tô filmando Com o braço que eu tô com a bolsa Que eu sou burra Ai, que burro Dá zero pra ele Mas estamos voltando pro hotel Acho que tá um friozinho Tá agradável Bem que no Rio Podia ser esse Temperatura sempre Mas agora tá Tá bem mais frio Nós vamos para o hotel Ou então nós vamos Beber numa cervejinha Que? Joguei no ar Joguei no ar Mistério